Now the world don't move to the meter, just one drone, what might be right for you? Que papo é esse, Willis? Uma série que mesmo sendo bem antiga, voltou a ser vista pelo público brasileiro foi Arnold, que originalmente se chama Different Strokes, e recebeu outros títulos no Brasil. A série original durou oito temporadas, até ser encerrada em 86. O programa contava a história de um viúvo rico que adota dois irmãos pobres, após o falecimento da mãe deles, e agora os jovens precisam se acostumar a uma vida de luxo em uma chiquérrima cobertura em Manhattan. Após décadas, os atores e atrizes que participaram da série ficaram bem conhecidos por participarem desse programa. Mas como será que eles estão hoje em dia? Infelizmente nem todos ainda estão entre nós. Confira agora aqui no canal de Jogando como estão e o que estão fazendo os atores e atrizes que participaram da série Arnold. Mas primeiro galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir para que me sigam no meu Instagram que é Jogando com dois O's. Caso vocês queiram ter um contato direto comigo e deixar alguma sugestão de vídeo. Então é isso galera, vamos lá. Número 1. Charlotte Ray como Edna Garrett Edna, interpretada por Charlotte Ray, foi a primeira governanta que apareceu na série, cuidando da casa da família Drummond. Ela esteve presente nas duas primeiras temporadas até a personagem estrelar sua própria série, Vivendo e Aprendendo, onde boa parte do elenco de Arnold veio a fazer participações especiais. A personagem se caracteriza pelo seu bom humor e suas piadas, que sempre vinham nos momentos mais oportunos. A autista Charlotte lidou com o alcoolismo nos anos 70, o que lhe ajudou a superar esse problema. A atriz teve uma longa carreira atuando em filmes, séries e peças teatrais, parando de atuar em meada de 2014. Ela faleceu em 2018, aos 92 anos. Número 2. Nidra Vols como Adelaide Brubaker Nidra Vols era Adelaide, a segunda governanta a cuidar da casa dos Drummond após o início da série. A personagem esteve presente na série da terceira temporada até a quinta. Sendo mais velha, Adelaide era uma governanta mais caridosa e cuidadosa, de maneira geral. Vols faleceu em 2003, aos 94 anos. A atriz teve uma carreira recheada de papéis em filmes e séries de TV, entre 73 e 96, período em que esteve na ativa como atriz. Número 3. Mary Jo Catlett como Pio Gallagher Pio Gallagher, vivida por Mary Jo Catlett, foi a governanta que mais durou tempo na série, presente da quinta à oitava temporada. Tal como Edna e Adelaide, suas antecessoras, a personagem era bem atenciosa com as crianças da casa e com o patrão, e sempre fazia questão de manter a ordem quando cuidava da casa. Catlett tem 81 anos hoje e ela se destaca por dar a voz à Senhorita Puff, a professora da autoescola de Bob Esponja. Ela também tem várias atuações em filmes, séries de TV e no teatro. Número 4. Janet Jackson como Charlene Janet Jackson vive Charlene, a namorada de Willis. Ela teve algumas participações ao longo da série, geralmente ao lado de Willis, por razões óbvias. O casal termina o namoro na sexta temporada, mas se mantiveram como amigos. Atualmente, com 54 anos, Janet, irmão de Michael Jackson, tem se destacado bastante em sua carreira como cantora e compositora, além de ter participado de alguns filmes e séries de TV. Número 5. Dixie Carter como Maggie Dixie Carter estreou na sexta temporada no papel de Maggie McKinney, mãe de filho único, Sen, que solteira veio a começar um relacionamento com Phillip, vindo a se casar com ele na última temporada, aumentando a família Drummond. Porém, Carter, sua intérprete, veio a ser substituída na última temporada por Mary Ann Bowley. Dixie Carter faleceu em 2010, aos 70 anos. Ela participou de bastantes trabalhos na TV americana e era conhecida por ser uma das poucas atrizes da sua época que se declarava abertamente ao Partido Republicano. Número 6. Danny Cooksey como Sam Sam, interpretado por Danny Cooksey, era o filho mais novo de Maggie, e após a sua mãe se casar com Phillip, ele possa ser irmão de Arnold, Willis e Kimberly. Tal como a sua mãe, Sam só aparece na série nas últimas temporadas. Cooksey tem 44 anos atualmente, e ele é bem conhecido por ter dado a voz ao Valentino Trocatapa, no desenho Tanitum. Ele veio atuar em vários outros programas, como o dublador, e nos cinemas ele aparece em Os Terminadores do Futuro 2, onde vive Tim, amigo de John Connor. Número 7. Conrad Benn como Philip Drummond Conrad Benn atuou na série como Philip Drummond, o patriarca da família que adota Arnold Willis como o último pedido da mãe dos garotos. Ela trabalhava para o Sr. Drummond como governanta antes de falecer. Desde então, ele dividiu seu tempo entre cuidar dos rapazes, da sua filha biológica Kimberly, e da empresa em que ele trabalhava como investidor. Seus filhos sempre foram prioridade para ele. Conrad Benn faleceu em 2013, aos 89 anos. Nascido no Canadá, o ator participou de vários filmes e séries até o final dos anos 90, quando deixou de atuar. Ele viveu o papel de Philip Drummond em outras séries, inclusive em Um Maluco no Pedaço. Número 8. Dena Plato, como Kimberly. Dena Plato era Kimberly Drummond, filha de Philip, irmã adotiva e mais velha de Willis e Arnold. Ela era apresentada como uma garota carinhosa e amável, principalmente com seus irmãos. Sua subtrama apresentou alguns dos problemas sérios da vida real no programa, como a bulimia. Dena Plato teve uma carreira bastante tumultuada, lidando com entorpecentes e álcool, ainda mesmo durante a produção de Arnold. A atriz faleceu em 99, aos 34 anos. E sua tragédia após o programa, junto com as histórias de Gary Coleman e Todd Bridges, fez com que o público acreditasse que a série meio que amaldiçoou os seus atores mirins. O Willis Jackson, vivido por Todd Bridges, era o irmão mais velho de Arnold. Ele demorou bastante para se acostumar com o novo lar na casa do Sr. Drummond e queria voltar para sua antiga casa, no Harlem. Porém, ao se acostumar com a nova casa, ele passa a ser mais responsável, principalmente com seu irmão. Atualmente, Todd Bridges tem 55 anos e durante sua juventude, o ator passou por vários problemas, com entorpecentes. E ao longo da sua vida, se esforçou bastante para afastar sua imagem ao papel como Willis. Por além de Arnold, ele ficou conhecido pelo seu papel como Monk. Em Todo Mundo Odeia o Chris. Número 10 – Gary Coleman, como Arnold Gary Coleman viveu o Arnold Jackson, o irmão mais novo e um dos principais personagens da série. Famoso pelo bordão, que papo é esse, Willis? Que papo é esse, Willis? O jovem sempre faz algum plano com seu irmão mais velho para conseguir algo que geralmente foi proibido pelo Sr. Drummond, seu pai adotivo. Apesar disso, o pequeno Arnold era o mais adorado da casa. Gary Coleman faleceu em 2010, aos 42 anos. Por conta de uma doença que teve quando nasceu, o ator teve seu crescimento limitado até alcançar 1,42m de altura. O que depois de Arnold, seu maior sucesso na carreira, dificultou a obtenção de novos papéis. Então é isso galera, infelizmente como eu disse no início do vídeo, muitos dos atores e atrizes já nos deixaram. Mas é sempre bom relembrar essa série que nos deu muita alegria. O que você mais gostava na série? Me diz aí embaixo nos comentários. Fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Até a próxima. Fui! 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 Tchau, tchau.